Tão rápido quanto a sua necessidade de ganhar dinheiro serão as soluções que eu irei apresentar nesse vídeo. E você está proibido de sair desse vídeo sem ganhar dinheiro. Isso porque nós estamos no mês da grana extra aqui no Pixel Tutoriais. O mês inteiro com uma programação especial pra você que quer ganhar uma grana através do seu celular ou computador. Então fique ligado na programação semanal aqui do canal ou em nossas redes sociais porque tenho muitas dicas legais pra você com mais 5 soluções que eu vou te dar hoje. Então são dicas pra você ganhar uma grana extra, não é pra você ficar rico e milionário, mas eu tenho certeza que as opções já irão te ajudar a ganhar uma grana extra e de forma rápida. Solução número 1. Crie uma loja online. Eu lembro que no começo do ano eu tava precisando de uma grana e como a maioria dos brasileiros eu precisava me virar depois de todos aqueles gastos e todas aquelas contas que vem no começo. E foi aí que eu tive a ideia de fazer uma loja online no meu Instagram. Então basicamente o que eu fiz foi juntar todas as coisas que eu poderia vender, incluindo livros e produtos eletrônicos, criar uma conta online no Instagram chamada arroba loja do Alan e depois disso divulgar para amigos próximos. Pode até parecer uma dica trivial, mas por causa disso eu acabei faturando mais de 500 reais de forma simples e de forma bem rápida. E apenas abrindo parênteses, algo que pode te ajudar a ganhar dinheiro de forma rápida é você ter foco. Então é importante que você já saiba o quanto você pretende ganhar e como você vai fazer isso. Então deixa um comentário aqui embaixo dizendo o quanto você pretende ganhar nos próximos 7 dias. Então você vai estabelecer uma meta, um compromisso público aqui nos comentários do vídeo e depois desses 7 dias você volta e comenta de novo se você conseguiu ou não, beleza? Eu também vou fazer isso, então vamos fazer esse game juntos aí. Número 2, seja freelancer. Você sabia que é possível ganhar dinheiro sem sair de casa trabalhando como freelancer? Existem diversos sites como por exemplo o 99Freelance que permite você ganhar uma grana permanecendo no mesmo lugar que você está posicionado agora. Basicamente você precisa entrar e se cadastrar no site, encontrar um job ideal para você e não se preocupe tá, porque o site ele está recheado de opções que vão desde escrever artigos até mesmo fazer reedições com Photoshop ou com algum programa de edição. Depois que você achar o job perfeito, basta entrar em contato com a pessoa, negociar um valor e já começar a ganhar. Confesso pra vocês que de todas as soluções que eu vou apresentar hoje, esta pode ser uma das mais demoradas. Contudo, é a que pode mais te dar dinheiro. Então, tudo que vem fácil vai fácil, às vezes é legal de te gastar um tempinho para ganhar mais. Número 3, entre no mercado de afiliados. A verdade é que eu não sou o maior fã de mercados de afiliados, na verdade eu nem costumo indicar para as pessoas isso, mas ele pode ser uma opção bem interessante dependendo do tipo de produto que você escolhe. Para você que não sabe, se tornar afiliado de um produto significa ser uma espécie de representante de vendas, no qual você vai indicar esse produto para as pessoas e ganhar uma porcentagem da venda realizada através do seu link de afiliado. Um dos sites mais populares desse segmento é o Hotmart, no qual você pode se cadastrar, encontrar um produto e já começar a vender. A principal vantagem desse tipo de solução é que você não precisa gastar nada para começar, né? Você pode se tornar afiliado e já começar a vender sem ter que investir nada para isso. Quarta e última solução, instale aplicativos. Pode até parecer estranho, mas é justamente isso que eu falei, instalar aplicativos pode te dar dinheiro. Um exemplo disso é o PicPay, que pode te pagar 10 reais no ato de você instalar ele. Claro que através desse método não é possível você ganhar mil de dinheiro, mas não deixa de ser uma solução interessante. Inclusive, eu fiz um compilado de aplicativos como o PicPay para indicar para vocês, no qual você pode instalar e ganhar até 35 reais somando todos os aplicativos que eu indico. Então, se você quer saber mais, clica aqui embaixo no card ou no primeiro link disponível na descrição. Tem lá algo bem bacana para você assistir e saber também. E aí, curtiu o vídeo de hoje? Então, fique ligado porque durante todo mês eu vou dar dicas bem legais para você ganhar dinheiro, para você conseguir realmente ter uma grana extra e fazer tudo isso de forma online, rápida e fácil. Então, fique ligado, não deixe de perder toda a programação do canal e espero ver você no próximo vídeo do Pixel. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau!